Bom, eu acho que eu tô bem preparado pra esse combate Então é só tomar as minhas poçõezinhas de pele de diamante E a de resistência a fogo Ok, vejamos 7 minutos de pele de diamante e 3 minutos de resistência a fogo Visão noturna eu já tenho por causa do meu capacete Me desejem sorte Massa dourada encantada, pérola Vambora Que isso? É o Antilion Que isso? Ele me deixou Olha o tamanho do bicho Tá, mas ele não é tão forte Caraca, peraí, não, ele é muito fraco Quer dizer, mais ou menos Acho que a poção de pele de diamante tá ajudando Calma, 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 resistência a fogo Nossa, mano, na moral as poções ajudaram muito Cadê meu pãozinho? Só pra não vacilar Ah, pega, menotome Eita, pera, calma, calma Calma, 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 calma Só pra não dar bobeira Calma aí, vem Tome A rainha das formigas Derrotada Eita, que isso, mano? Ela dropou um cristal da alma E um ovo? É um ovo, mano Ele não serve pra nada Eu imagino que ele seja igual aquele da tarântula E esse cristal da alma serve pra fazer A varinha da animação Tá, legal, legal, legal Mas calma aí, liberou alguma coisa? Tem mais alguma coisa aqui? Hum, é só a pirâmide Não, eu acho que eu posso voltar então, né? É isso, eu venci Enfim, derrotamos o último e mais poderoso chefe dessa dimensão E conseguimos o segundo troféu pra minha coleção É... não sei se vai ficar tão bonito Mas deixa aqui, vai Completando essa missão aqui Eu ainda vou ganhar algumas recompensas Como um ovo gerador de antílion E também uma varinha de animação Ou seja, eu não vou precisar craftar ela Peraí, como exatamente funciona essa varinha de animação? Eu coloco aqui Eu tenho um bloco de areia com perna Que da hora, véi Mas peraí, isso funciona com qualquer coisa? Se eu quiser animar um minério Eu consigo animar um minério? Caraca, que da hora, mano Tá, legal, legal, legal Mas assim, apesar de eu ter derrotado o chefe dessa dimensão Ah, peraí que eu ainda posso completar esse objetivo aqui Que era só marcar Eu vou ganhar algumas coisinhas que agora já não se fazem mais tão úteis Enfim, eu dizia que mesmo derrotando o chefe dessa dimensão A nossa aba de missões ainda não está completa Tem uma série de coisas que eu ainda preciso completar E a que mais me intriga é esses altares Aparentemente eu posso craftar eles com um fragmento de altar Bom, os únicos altares que eu me lembro de encontrar são na pirâmide E nem a missão consegue encontrar algum tipo de informação sobre Bom, de qualquer forma, abriu uma missão extra Apenas um pequeno presente Eu quero um bloco de comando E o... Calma aí, eu ganhei um bloco de comando O da hora é que eu nem consigo colocar ele no chão Mas beleza Tá, eu ainda ganhei mais um ovo Na moral, eu tenho que fazer algum tipo de altar Pra colocar essas paradas E eu não posso deixar assim jogado Até porque agora eu tenho três Deixa aqui bonitinho A gente vai fazer algo mais da hora E pro bloco de comando também Carma aí, carma aí Que agora eu sou rico e poderoso Deixa eu colocar meu dinheirinho aqui Do que eu vou usar, né, mano? Pô, pera aí Ah, tá brincando Ah, que top Eu tenho um soldadinho agora, mano E aí, ele vai ficar me seguindo? Eu consigo dar alguma arma pra ele? Pega aqui Pega isso Caramba, ele travou, véi Ah, isso é muito maneiro Pera, mas eu vou levar ele comigo Eu não vou gastar ele assim, não Isso pode ser útil contra algum tipo de chefe Aí, eu ganhei isso aqui também Eita Ixi Sei lá eu, hein Bom, algumas missões eu posso tá craftando Como é o caso dessa daqui Que é basicamente pra mim fazer uma pinça de escorpião Eu só vou gastar esse esqueleto reforçado Ferro e uma dessas pinças E inclusive eu devo ter várias aqui nos baús Ó, placa de esqueleto Aqui ó, pinça de escorpião Nessa altura do campeonato Se eu não tiver o item no meu baú É porque ele é muito específico Enfim, placas reforçadas E tá na mão O que exatamente eu posso fazer com isso? Eu não tenho a menor ideia Tenha o poderoso ferrão dos escorpiões Eu ainda vou ganhar algumas flechas Que poderiam ser útil contra a aranha aquela Guarda no baú Não vai mais útil Bom, essa webslinger Não é craftável Ou seja, eu só encontro em dungeon Assim como esse chifre De sumonar abelhas Os altares também são algo relacionado a dungeon E isso daqui Eu acho que eu sei como conseguir Eventualmente quando eu quebro essa madeira podre Aparece um bichinho Específico Que parece um besourinho Aqui Se eu clicar nele Eu consigo fazer Aqui, ó Bom, como recompensa Eu vou ganhar 32 dinamites Basicamente o que eu fiz Foi pegar o besouro, né? Aí, ó Isso é legal Tá Enfim O restante dos itens Como eu disse Agora é em dungeon Ou seja Eu quero encontrar mais uma Daquelas pirâmides Pra tentar encontrar mais itens Vamos para a tentativa número 2 Eita, peraí Calma aí Eu tava real esquecendo disso Vem Vem Siga-me Ô meu Deus Cadê o bicho? Eu achei o robozinho tão da hora, velho Mas ele fica aqui parado Que nem um bobão Vem, bobão Vem, bobão Eu acho que ele não vai seguir, não Deixa eu filmar outra hora No momento você só irá me atrasar Uh, 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 tá Brian Cabeça de teia Tá, como eu imaginava, né? Completei o webstringer Mas e o outro? Cabeça de teia das trevas Um poder obscuro tomou o coração do amigo da vizinhança Eu preciso de uma Wither Web String Tá, eu tenho que fazer, na verdade, ela utilizando três teias De Wither, uma areia de almas e uma glândula de veneno Tá, então eu não vou completar a missão agora Porque eu não tenho muito espaço no inventário Eu vou acabar enchendo de tranqueira Mas boa, menos uma missão pra cota Tá, acho que eu encontrei o primeiro Homem Tá, já consegui o escaravelho de lama Mas eu ainda... Que isso? Pode eu louvar a Deus aqui? Que doideira é essa? Tem mais? Tem mais? Que isso? É gunia, velho Encheu, hein? Homem Consegui mais um Mais um E mais um Bom, por mais que eu consegui os quatro escaravelhos Pra poder enfrentar o chefe da pirâmide de novo Eu não vou fazer isso, não Eu vou focar em encontrar looting Pra ver se eu acho mais algo interessante Pra completar as missões Fragmento de altar? Calma aí Puxi, por essa eu realmente não esperava Placa de rinoceronte, tá Essa é de boa Mano, eu consegui Calma aí Eu preciso de quantos exatamente? Pra poder montar a base do altar Eu preciso de oito E eu encontrei uma Caracolesa Então é um item mega raro Mas é interessante saber que eu encontro ele aqui na pirâmide Eu só vou ter que explorar mais umas 214 Pra conseguir todos os que eu preciso Mas eu definitivamente dei sorte nessa Dois fragmentos GG Uh, meu garoto Foi finalmente o oitavo fragmento do altar Boa Tá, com isso eu já consigo criar o meu altar A base dele pelo menos Eu não sei exatamente como isso funciona Mas é exatamente o que a missão pede Pra fazer a base do altar Tá, ok Agora eu só preciso encontrar o caminho de volta pra casa Gera Eu preciso te confessar uma coisa Isso tá dando muito mais trabalho do que eu imaginava Mas finalmente Eu consegui fazer o altar Tá na mão Eu não faço a menor ideia de como essa parada funciona Mas Completamos o objetivo e ganhamos uma porrada de coisa Inclusive um altar Calma, o que é isso aqui? Um altar de los muertos? É Não, muito obrigado Eu ganhei o ritual, véi Uxi Eu não tô curtindo muito esse negócio de altar, não Ah, mas E aí? Como que funciona? É só colocar no chão? E É isso? Coloca no chão Pera, isso aqui me lembra A pirâmide Aquele negócio de teletransporte Será que tem alguma coisa a ver? Calma aí Eu vou abrir quatro outros objetivos Altar do relâmpago Escrito em uma linguagem desconhecida Tá, mas Olha Aparece Um negocinho amarelo ali Pera Aqui aparece o que? Nada 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 Vê se eu consigo clicar Pera, não tô entendendo Eu acho que tem alguma coisa a ver com aqueles itens que a gente utilizava pra poder abrir A pirâmide Aqui, ó Jade Jade era um dos itens Será que se eu colocar Jade aqui não vai? Pera, e essa gema aqui? Também não vai Será que tem a ver com esse cara velho? Não Calma, uma hora eu descubro Pera, eu consegui Eu cliquei com a bioluminescência e transformou Pera, eu consigo completar ele? Consigo Boa Tá, eu completei o objetivo Altar de cura Como que funciona? Descobri Caraca, mano Calma aí Ele tá me curando? Pula, ele tá me curando mesmo Mas e aí? Quanto isso funciona? Ah, é só pertinho dele Pô, mas é da hora Calma aí Eu consigo desativar Que top Pera, ele ficou em branco Ou seja, dá pra mim poder descobrir como que faz os outros altares Tá, legal, legal Quero descobrir Opa O que que esse faz? Esse não dá efeito Deixa eu ver Altar do trovão Não diz nada Só diz que é o altar do trovão Pô, calma aí Eu acho que eu tive uma ideia Será que ele me protege de algum mob que chegue perto? Talvez seja isso Maneiro, maneiro, maneiro Opa Altar da bigorna É o que? Altar do reparo Ah, será que ele repara os meus itens? Ah, funciona Mano, que da hora Será que ele tá reparando a minha espada? Ele reparou a minha espada Que roubada Eu posso reparar a minha armadura Calma aí Faz de novo Ativa Pô, repara o meu capacete aí Ele tá zoadinho Ah lá, mano Não é possível Vem, esse item é muito roubado Que roubado Olha essa bigorna Aí eu diria que veio muito bem a carhar Porque a minha armadura tava lascada Calma aí, farta É só a botinha Dale, moleque Calma, será que isso funciona com a varinha de ativação? Porque ela tá gastando Que bagulho eu bebei Olha isso Não, na moral Esse é o melhor de todos A última Ok, bio-velocidade Aham Altar da experiência Tá E o que exatamente ele faz? Experiência? Eu tenho experiência Eu tenho muita experiência Será que tem que dropar alguma coisa? Não Eita Pera Ah, ele serve pra transformar os itens em experiência Ah, maneiro, pô Curti, a melhor versão desse altar Definitivamente é a bigorna Poder reparar os itens infinitamente é muito roubado Mas o altar, por si só É muito OP Tá certo que ele é bem complicado de ser feito Mas vale muito a pena E seja que eu vou deixar Aqui, ó Que vai ficar bonito Vem aqui com a fibra de elástico E ativa Bonito Chique E ainda repara Ó, OP demais Bom, agora tendo esse item em mãos A minha exploração pelo mundo de Erebos Ficou ainda mais fácil Isso porque o fato da minha armadura estar quase quebrando Me preocupava um pouco Coisa que agora Tá tudo sob controle E, bom Faltam apenas 4 missões Pra gente completar completamente o nosso livro É, vambora Enfim Como o restante dos itens Eram só itens de masmorras O meu único trabalho foi explorar mais ainda este incrível e fabuloso mundo Então eu andei Passei por cada cantinho desse universo Coletando tudo o que faltava Foi nessa busca que eu descobri como consegui o Supernatural Velocity Aquele itenzinho amarelo que me deu tanta dor de cabeça Realmente ele dropava desses monstros Enfim Essa foi uma desafiadora aventura Eu confesso que até meio aterrorizante Mais divertida, de certa forma Eu fiz novos amigos Conheci novos biomas e criaturas Derrotei novos poderosíssimos chefes E aprendi muito Essa, meus amigos É a história De como eu sobrevivi a Erebos O mundo dos insetos gigantes E aí E aí Legenda Adriana Zanotto